Estamos aonde? No décimo terceiro Fantaspoa. É o maior festival de cinema fantástico de toda a América Latina. O único na América Latina que faz parte da congregação Melier, que é uma congregação europeia, que reúne os 22 maiores festivais de cinema fantástico do mundo. Isso significa que é um festival que dá muita visibilidade para o seu filme. Encontrei aqui no Fantaspoa, Carlos Gananian. É a segunda vez que eu venho aqui para o Fantaspoa. E o Fantaspoa é legal porque é um dos poucos espaços para quem faz cinema de gênero no Brasil. Poder mostrar o trabalho e poder encontrar um público que gosta desse tipo de filme. É um lugar que, se não tivesse esse espaço, realmente ficaria muito limitado aqui. E a gente só poderia mostrar o filme fora. Muitos realizadores se encontram o mundo inteiro, sabe? Vamos competir menos, vamos mais ver os filmes uns dos outros e, quem sabe, viabilizar projetos conjuntos. Essa é a minha primeira vez, esse festival. É muito emocionante estar aqui e eu me sinto muito honrada que o nosso filme está sendo apresentado. O meu filme é o Lunatic, estreando aqui no Brasil, no Fantaspoa. É uma etapa importante para o filme passar aqui no festival. Estou feliz pra caralho de estar no meu quarto filme. Os outros três também passaram no Fantaspoa. E, para mim, é muita honra o filme estrear. Na verdade, ele vai estrear mundialmente aqui. Esse ano a gente recebeu 2.200 filmes, ou seja, o que foi selecionado e que vale somente a 5% do inscrito. É uma curadoria muito dedicada e que tem um altíssimo nível. A gente está aqui no Fantaspoa hoje com a Elisabeth. Ela é diretora de uns filmes internacionais. Essa é a nossa segunda vez no Fantaspoa, que é um festival fantástico. Nós temos um novo filme, ele se chama The Book of Birdie. É um filme que pensamos na última vez que estivemos aqui, no Fantaspoa. O Fantaspoa é uma grande festa do cinema fantástico. Há uma seleção muito boa de largometrajes e cortometrajes de todo o mundo. Eu toquei com a Elirida no Fantaspoa do filme O Livro de Birdie e ela vai falar um pouco das impressões dela sobre o evento. Os festivais como esse são tão importantes porque tem tanta arte que você não consegue ver. Eu vi tantas coisas desde que eu estive aqui que eu nunca teria visto em América. Então, isso é tão importante para mim. É incrível. É um festival em que se vê películas que não estão normalmente em os cines. Sempre que vengo, me vuelvo a meu país como com uma sensação de haver visto algo difícil de conseguir. Cara, acompanho o Fantaspoa desde o início, assim, quando os gurias davam entrevistas dizendo que, pô, passamos madrugadas legendando os filmes que não tinham legenda e tal. Agora estou vindo para a primeira sessão com o meu filho, que era de 11 anos. A melhor parte de ir para os festivais é conhecer todos os outros filmes, porque nós nos juntamos, assistimos os filmes de cada um. Você aprende muito de assistir o trabalho de outras pessoas e também de fazer conexões que você pode trabalhar juntos no futuro. Para o público, tem muitas oportunidades de ver filmes que não necessariamente vai ver depois do circuito comercial. É um festival incrível, cheio de pessoas realmente interessantes e pessoas muito talentosas. Acabei de sair de uma sessão de curtas internacionais, curti bastante, vi que dá para, meu, abrir bem a cabeça, assim, coisas legais, os longos também. Todas as películas que eu vi no Fantaspoa são muito interessantes. Todas as películas que eu vi no Fantaspoa têm como uma mirada autoral muito rica. Um aspecto crucial da minha experiência no festival é conhecer outros filmes que estão tão apaixonados por o que nós fazemos. Oportunidades únicas, tanto para os realizadores, quanto para o público, de conferir muita coisa legal e muita coisa inédita. É uma imersão, conhecendo gente gringa legal, muita gente brasileira legal. Esses eventos são tão importantes para o futuro do cinema, conectar com nossos audiências, conhecer jovens que querem fazer filmes e dizer, sim, ok, vá, vá, vá. A gente que vem a ver as películas está como mezclada com os realizadores. Então, isso cria como uma espécie de caldo de cultivo. Isso significa que nascem de aí um montão de gérmenes que infectam a gente de amor e cine. Fantasia, cara, é uma das melhores maneiras de pensar a realidade, assim. Mais de 100 filmes em 123 sessões de exibição, com mais de 60 convidados, muitos debates, 7 cursos gratuitos. Então, é muito cinema para a galera. Cria uma interação muito interessante entre o público e o realizador. E é uma experiência rica para ambas as partes. Então tá, então, se você estiver para o Porto Alegre entre... 19 de maio a 4 de junho. Se você gosta de cinema, se você faz cinema, venha para o Fantaspo. Venha para o Fantaspo. Muitas graças.